Com 5 gigas de YouTube à pala, ui, dá para alimentar bué coelhos, bué gigas de coelhos. Estão a ver estes coelhos todos? Mais ainda. 5 gigas de YouTube à pala vai ser épico. WTF, dá-te YouTube e montes de apps sem gastar net. WTF, está-se tudo a passar. Eres de uma beterraba épica? Então envia o teu vídeo para participares no filme mais épico de sempre. Se fores um alho francês, também dá.